Oi galera, tudo bem? Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal! Vamos falar rapidamente aí de Vandinha. A gente tá assistindo outras séries mais longas, mas já paramos pra assistir Vandinha. Vandinha, galera, tá na Netflix, tá? Hoje ela tá em primeiro lugar no mundo, aqui no MDB. Nos shows de TV mais populares. É, tá em... não dá pra subir mais, né? Tá com o verdinho. Tá em primeiro lugar hoje, já ultrapassou Stranger Things nas séries mais assistidas na Netflix, tá galera? Vandinha. A nota no MDB tá 8,5. Então é 2022. Vandinha, inteligente, sarcástica e apática Vandinha Adams pode estar meio morta por dentro. Mas na escola nunca mais... Ela nunca... é o nome da escola. Na escola nunca mais, ela vai fazer amigos e inimigos e investigar assassinatos. A criação do Alfred Golgi e Marlies Miller, produção do Tim Burton, né? Tim Burton, Johnny Depp, os dois primeiros Batman, a Fantástica Fábrica de Chocolate, o remake. Tantas coisas que ele já fez, né? Os artistas principais aí é a Jane Ortega, como a Vandinha Adams, a Gwendoline... Gwendoline Christie, que foi a Lucifer no Sandman, né? E outros atores aí que eu não conheço tanto. Hing, Rick, Lindy Holmes. Essa mulher eu acho que eu conheço ela de algum lugar. Jamie McShane e outros aí, todos mais desconhecidos. Ah, tem a participação da Cristina Ritchie, que foi a primeira Vandinha nos dois filmes da família Adams, né? Os clássicos. E tem também a... A Caterina Zeta Jones como a mãe da Vandinha, a Mortícia Adams. E tem também o... Deixa eu ver o nome que faz aqui o Gomes. O Gomes é o Luiz Guzman. Ele já fez bastante coisa, viu, galera? Luiz Guzman. São os mais conhecidos, tá? Tá certo, galera. A Caterina Zeta Jones, ela fez muita coisa. E ela foi esposa do Michael Douglas. Não sei se ela é esposa dele ainda. O Luiz Guzman. A Bug Knight, sequestro do Metrum 123, embriagado de amor. Mas ele fez outras coisas. Dada da mansão, tal. Ele fez... É, ele faz muita coisa. O Pato, como assim? É, tem aqui muita série, né? Ele faz muita coisa pra TV também. É. Jogo duplo. Muita coisa. É mais coisa. Não tem coisa A. É mais coisa B. É. Né? Ele não faz... Viagem 2, a Ilha Misteriosa, que é com o Dwayne Johnson. É isso. Certo, galera? Bom, galera. Eu, particularmente, no começo, eu achei que a gente tava sendo enganado. Né? Porque o Tim Burton, pelo que a gente... Quando a gente assistiu Família Adams, parece que o Tim Burton tava cotado pra ser o diretor da Família Adams clássica. Aí ele acabou desistindo. Não deu certo. Algum problema deu. Então, acho que ele sempre teve um carinho. Um movimento, assim. É, acho que um carinho, um amor, assim, querendo fazer. E aí deu dele fazer. A série em si, mesmo sendo, assim, uma comédia, ainda tem um tema meio dark, assim, um escuro pra pensar. É. Lembrando que lá nos Estados Unidos é o Wednesday, né? E aqui traduziram, né? Na série, traduziram todos os personagens, né? O nome de todos os personagens. É... Bom, a Família Adams, a gente tem os vídeos aí dos dois filmes e das duas... Foram duas animações? É, sim, duas. Das duas animações, a gente tem os vídeos aí, tá, galera? Wednesday, a série televisão americana em terror e comédia sobrenatural, mas era no personagem Wednesday Adams, da Família Adams. Criada por Alfred Gogh e Miles Miller, estrelada por Jane Ortega. Jane Ortega, ela tava no Pânico 5, né? É, sim, no 5. Tava no Pânico e fez outras coisas. E se eu engano vai aparecer no 6 também. É. E ela tá naquela... É? É, e vai... É, e eu tenho um índice no Pânico 6, é. E ela tá também naquela série Love. Ela tá nos episódios daquela série Love, numa temporada. Mas que você é a mulher que fez coisa no MCU? Quem? Isso aqui, ó. Jamie McShane? É, que apareceu aí uma... Ah, ó. Thor, Os Vingadores. Ah, Jamie McShane. É um ator americano que recebeu seus papéis em Sons of Anarchy e com a gente Jackson, nos filmes do universo cinematográfico Marvel. Gente Jackson. Deve ser da SHIELD, eu acho. É. Então, Christina Hitch aparece com um papel coadjuvante. 4 dos 8 episódios são dirigidos por Tim Burton, que também atua como produtor executivo. Ele gira, né, a série gira em torno do personagem titular. Ah, como que... O personagem titular que tenta resolver um mistério de monstro em sua escola. Burton foi anteriormente associado a dois projetos relacionados à Família Adams. Um filme de 91 que ele... Que ele faleceu? Que é? Que ele... Ah, foi associado. Que ele faleceu. Bom, eu não entendi. Eu acho que ele não quis. Ele declinou. É que a tradução tá errada. Um filme de 91 que eu acho que ele não quis fazer. E um filme de animação stop motion cancelado. Em outubro de 2020 foi lá que ele estava dirigindo a série televisão, que mais tarde foi encomendado pela Netflix. As filmagens ocorreram na Romênia entre setembro de 2021 e março de 2022. Quarta... O Enesday. O Enesday estreou em 16 de novembro de 2022, lançado na Netflix e tal, 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 que elogiaram o desempêndio de Ortega. Mas o criticaram por suas semelhanças com dramas do canal CW. Bom, o Enesday expulsa de sua escola depois de jogar piranhas vivas na piscina da escola enquanto o time masculino de polo aquático está praticando em retaliação ao... Porque prenderam o irmãozinho dela, o tropeço, só ela que pode... Tropeço não. Como é que ele chama? Feioso. Feioso. Só ela que pode torturar, ninguém mais pode. Prenderam ele no armário e ela jogou piranha na piscina. Aí isso leva seus pais, Gomes e Mortícia, a matricular na Nevermore Academy. É que é a Nunca Mais. Que é a Nunca Mais. Em Jericó, Vermont. Uma escola para páreas monstruosos, que já foi frequentada por seus pais. A personalidade free e sem emoção de Enesday e sua natureza desafiadora tornam difícil para ela se conectar com seus colegas de escola e faz com que ela entre em conflito com a diretora da escola. No entanto, ela descobre que tem habilidades psíquicas que lhe permitem resolver o mistério de assassinato local. Bom, galera. O que eu achei? No começo eu falei, pô, a gente tá sendo enganado. Porque é uma outra personagem, não tem muito a ver com a Christina Hitch lá nos filmes clássicos. As duas animações em CGI a gente ainda leva, porque é baseado nas tiras, nas histórias em quadrinhos, nas tiras do passado, no desenho animado que tinha nos anos 60. Então a gente ainda leva em consideração. Agora, aí assistindo, no começo aparece o Gomes e a Mortícia rapidamente. E o Tropeço também. É, o Tropeço, que é o chofer deles lá, rapidamente. E jogam, colocam a Vandinha na escola. Aí a história é como se ela fosse... É, vai... Posso te falar uma personagem que mais parece com ela? Tirando as coisas dela de... A personalidade dela de Vandinha Adams. Sim. A Velma do Scooby-Doo. Resolvendo o mistério. Agora que você falou... A Velma, ou qualquer personagem do Scooby-Doo. Mas eu tô falando uma mulher. Mas é pra Velma do Scooby-Doo, porque ela tá lá resolvendo... Ela cai lá de paraquedas, né, e tal, e acontecem uns problemas e ela começa a resolver lá uns assassinatos, tal, ir atrás, tal. Aí, depois, no meio do caminho, depois que o Tim Burton... Acho que é bem no meio dos... Porque são oito episódios, a primeira temporada. No quarto, seria. É, bem no meio, entre o quarto e o quinto. Aí já volta, a Mortícia volta, o Gomes volta, tal, vai visitar a escola. É, numa semana. É, vai visitar a escola, aí já dá aquele ar de Familiar Adams de novo. Aparece o Funério também, né, o Fester. E o Mãozinha tá sempre com ela. Mãozinha. Tá bem diferente, tá bem estilo Tim Burton, com umas cicatrizes, assim. Tá bem estilo Tim Burton. Só que ainda uma coisa que não explicaram nos filmes, e só na animação, é que ele tem um olho no meio aqui da mão. É, é, pra ele enxergar, né, se um recurso colocaram no segundo, né. Aqui a gente pode ver que eles, como que é, que ele olha por aqui. É. Então, assim, é legal, é divertido, né, não é tão divertido, é mais mistério, tal, não sei o que, e o jeito dela, né, de gostar das coisas sombrias, de dar resposta na lata, tal, né, a gente estranha um pouco também que a Wednesday tinha a testinha assim, né. Uma parte calva, assim. É, a Jane Ortega já usa uma franjinha, né, a gente estranha um pouquinho. Então... O que é o que se trouxe dela ser calva quando era mais criança, é mostrado em flashbacks, se não me engano. Certo, mas não é que é calva, é que ela... É, mostrou ela, é, com as trancinhas. É. O que significa? É como, ainda é no universo, assim, podemos dizer, a Jane Ortega respeitou isso. Não é calva, é porque prende o cabelo assim, fica a testa aparente, entendeu, não é calva, cara, mulher não... Mulher não pede cabelo igual a homem. Não é calva, sim. É, mas é legal, galera, é bacana, só que é uma série que eu achei, assim, que ela é mais teen, tem um palavrão ou outro, tá? É. É uma série mais teen, eu acho que é mais pra público, assim, de Riverdale, de Teen Wolf, de... é... O Mundo Sombrio de Sabrina, é pra esse... é esse público, entenderam? É, é, é pra esse público aí. É... o pessoal que, da minha época, que curtiu a Família Adams e tal, eu acho que não vai gostar muito disso aí, não. Não vai, não vai experimentar muita Família Adams, assim. Agora, você leva em conta que é Tim Burton, você leva em conta que tá muito bem feito, você leva em conta que a Jane Ortega, ela tá muito mais preparada do que a Christina Hitch tava na época. É, que literalmente isso aí faz um monte de coisa. É, ela fala alemão, ela toca violoncelo, ela datilografa... Podemos dizer que essa aí é a Vandinha Multitarefas. É, ela dança, é a 2.0. É. É a Vandinha 2.0. Então, assim, a Jane Ortega tá sensacional no papel, sem falar que naquela... aquela roupa toda assim, toda hora e tal, dá um certo... uma certa agonia, pelo menos pra mim, pra você não deu, né? Mas dá uma certa agonia, daí ela tá lá fechada naquela roupa lá, fechada até aqui direto, filmando, será que não dá um calor e tal? Apesar que lá na Romênia deve ser meio frio, né? Mas é isso, tá, galera? Então é muito boa a série mesmo, mas não esperem ver... Muito o Adams, assim, muita... É, tem as características da Vandinha, só que é uma outra coisa, é isso que eu tenho pra dizer. É uma história meio assim, meio a parte, assim. É. Então tá em primeiro lugar, galera. A nota de DVD tá 8,5. Que nota você dá? Ah, sério? Eu vou dar um... É, vai. 7,5, vai. 7,5? 7,5 por 8. Galera, eu acho que vale os 8,5, sim, viu? Pela produção, por ser Tim Burton, eu acho que a nota tá bem justa, bem tal. Tá em primeiro lugar, todo mundo tá curtindo, tá assistindo. Já passou, passou Sandman lá longe, passou Stranger Things, passou tudo. É, literalmente chutou a bunda de todo mundo. É, chutou o popozão de todo mundo. Tá certo, galera? É isso aí. Vandinha tá na Netflix, nós assistimos no Vizzer, que a gente tá sem Netflix esses dias, a gente já assistiu no Vizzer TV, tem lá. Tá certo, galera? Piratex. É isso aí, galera. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like se gostou. Se inscreva no canal, beleza? Esse é o abraço, até mais, até o próximo vídeo. Bum, bum, bum.